Mandando com a fila, pessoal, aproveitem, enquanto o preço é 3.200 o quilo. Obrigado. Glorinha, meu amor, quanto me fazer, tá mal. Moça, quanto é que é o quilo da carne? 3.200. Cruzeiro ou dólar? O dia que o preço da carne chegar a 3.200 dólares, o Brasil tá no fundo. Então se aumentaram o buraco, porque até onde tava esse preço? Ô, seu alumão. Diga, senhor. Quanto é? Eu tenho 3.200 cruzeiro. Quanto dá pra comprar de carne? Justamente um quilo de carne. Olha aí, mandou o preço, hein? Chegou o novo aumento. Perdão, amigo, agora o preço agora é 4.000 quilos. 4.000, amigo. Vai 10, corre com zero no chão, vai 2. Moça. Diga. Eu tenho 3.200. Não dá pra pagar o resto sem juros, sem escorreção monetária, dividido na... nas prestação do déficit terceiro fundo do CIC. Amigo, só come carne, quem pode? Fora. Só come carne. E aqui está, amigo? E aí? Andando pra fila? E aí? 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 Não, chegou o novo aumento. Perdão, amigo, mas o preço agora é 5.500 quilos. Mas aumentou agora. Aumentou agora. Mas agora tu estás comprando a preço novo. Mas eu estava na fila do preço velho. Sim, mas agora estás comprando na fila e és o primeiro ao preço novo. Só come carne quem pode. Fora. Seu alumão, 5.500, um quilo de carne, até que enfim. Patrão, acaba de chegar a novo aumento. 7.500 cruzeiro o quilo. 7.500. Tá aqui. O quê? Olha isso assim aqui. O quê? 7.500 cruzeiro o quilo? Vocês estão roubando? Eu vou te matar a polícia. É cá de polícia. Polícia, ladrão, carnetero. Seu polícia. O que é isso? O que está vendo aqui? O alumão, aqui, olha. O que é o outro? Vendendo 7.500 cruzeiro o quilo de carne. O quê? 7.500 cruzeiro o quilo de carne aí. Ainda preço antigo? Bota 3 quilos pra mim aí. 3 quilos pra mim.